É, mais uma vez os moradores aqui da estrada da Cachoeiro dos Bagres vem sofrendo aí pela ação dos caminhoneiros, da desordem que o pessoal anda fazendo aqui, jogando lixo Nessa madrugada o caminhão vem jogar lixo, olha aí ó, como é que tá aqui ó A fiação tudo exposta Estamos sem... acho que é a fiação da internet É, meu amigo Flávio Azelino, o negócio aqui tá... tá complicado As autoridades não fazem nada Aqui ó, arrebentou tudo, ó Tudo arrebentado Eu passei aqui de manhã cedo E vi essa fiação aqui, ó, por causa desse entulho aqui, ó Então as pessoas vêm na madrugada Isso aí com certeza foi um caminhão, porque esse fio tava mais caído Passou um segundo caminhão agora na parte da manhã E acabou de retirar o que tava pendurado Então é isso aí, ó Esse entulho aqui A fiação completamente exposta aqui, ó E as autoridades não têm feito nada Não têm feito nada Aí ó, a fiação toda exposta E é isso Mais uma vez a história de Rio Bonito A gente largado Porque a autoridade não dá conta É um absurdo isso, isso é um absurdo Aí ó, o entulho foi deixado aí na madrugada Não satisfeito em deixar o entulho Teve que fazer a besteira de arrebentar a fiação Levantando a caçamba Mole não